Ei, você sabe o que significa essa sigla MVP no mundo dos negócios do empreendedorismo? Eu vou falar pra você, fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo o que quer dizer essa sigla aqui. MVP, o que quer dizer? MVP, o que quer dizer esse mínimo viável do produto? No passado, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, eu vou ter que contar uma história pra vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Lá no passado da atividade, as empresas, elas demoravam muito tempo pra criar um produto novo. Elas gastavam muita energia com o time delas pra tentar desenvolver um produto novo. Então, nesse vídeo aqui, o MVP vai explicar pra você que foi uma técnica que inventaram lá no passado, que veio pra ajudar as empresas a lançarem novos produtos. Mas como assim, Gabriel, novos produtos? Por exemplo, hoje, se eu for inventar, vamos dizer assim, vou trazer pra minha empresa, a sua coxinha. Se eu fosse fazer um produto novo hoje, uma coxinha de bacalhau com queijo, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu teria que reunir todo o meu time, eu teria que fazer o custo que ia custar aquela coxinha, eu teria que ver quanto que vai, se a coxinha não ia rachar conforme a gente fosse produzir. Eu teria que ver vários fatores que englobam, quantos dias de validade, por exemplo, ela ia durar. Eu teria que ver vários fatores pra eu poder lançar o produto, pra de fato esse produto ser bom pra minha empresa. Então lá no passado não existia esse estudo que te dava assim, qual que é a regra, por exemplo, que eu tenho que ter pra um produto sair bom pra minha empresa. E o MVP, ele traz esse sentido aqui, de 80 a 20. Ó. 80. Que é o quê? 80% desse produto tem que trazer, ele tem que ser viável pra sua empresa, ele tem que ser facilidade, ele tem que ter a facilidade. E 20% é o esforço que você tem que ter pra produzir ele. Então um produto bom hoje pro seu negócio, ou pra qualquer negócio que você esteja vendo, que vai lançar um produto novo, ele tem que se encaixar nisso aqui, ó. Você tem que ter 20% de esforço pra fazer um produto que te dê 80% de retorno. Com base no quê? Com base no esforço que você tem pra fazer aquele produto. Então vamos dizer, hoje a coxinha mais fácil que a gente produz aqui, é a coxinha de Franca Tupiri. O custo é baixo, o custo é muito baixo. É fácil preparação, ele dura bastante tempo. Então tudo é muito bom, ele entra nesse enquadramento aqui, ó. De 80 a 20, eu uso 20% da capacidade de produção, ou seja, os funcionários, a mão de obra que são os funcionários. Eu uso os recheios, todos os produtos que vão dentro dela. É de fácil acesso, é barato também, então é o produto que eu mais ganho nele. É o produto que a empresa mais ganha. Então qual que é o elixir que todo empresário busca? Produtos como esse, que estejam esse MVP, que é um produto que sai muito mais lucrativo pra empresa, é fácil de produção e que tá no gosto das pessoas aí fora. Então entenda que qualquer produto que você for produzir, qualquer produto, ele tem que ter essa regra aqui, que é 80 a 20. Que é 80%, você tem que ter lucratividade e 20% de esforço físico, tanto da sua equipe quanto do projeto todo. Ele tem que ter só 20%, então, ou seja, você se esforça menos pra criar e no final esse produto te traz um grande retorno. Então você imagina, hoje todos os empreendedores de startups, eles usam esse método pra desenvolver produtos e serviços novos. Então vamos pensar assim, a Uber, por exemplo, a Uber é uma empresa que foi criada, ela é prestadora de serviço, então ela uniu um produto que antigamente só existia táxi, por exemplo, no mercado. Então era um produto, vamos dizer, de difícil acesso, só que era uma grande oportunidade que tinha no mercado. Ela desenvolveu um aplicativo e esse aplicativo leva você até qualquer lugar que você quiser da sua casa, por um simples aplicativo do celular. celular, então hoje todo mundo tem um celular na mão, é muito fácil acesso. E qual que foi o esforço do Uber pra colocar esse sistema pra rodar? Ela teve que fazer processo só e fez a empresa hoje virar uma bilionária do mercado. Então entenda esse MVP que eu tô querendo dizer. Então onde você executa 20%, você tira 20% da força do seu esforço pra criar um produto que vai trazer 80% de lucratividade pro seu bolso. Esse é o MVP. Essa é a sigla que todo mundo tá falando aí na internet e que você não tá entendendo. Tá ok? Se você já gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação. E eu te espero muito, muito que você deixe seu comentário aqui, pra nos próximos vídeos a gente poder melhorar cada vez mais e crescer esse canal aqui. Tamo junto, me siga nas redes sociais e quem quiser bater um papo comigo, me chama no direct. Ok? Até o próximo vídeo, tamo junto.